Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. O vídeo de hoje é mostrando pra vocês como eu limpo galinha do pé duro. Olha isso gente, as galinhas bem magra, né? Hoje eu comprei, ó, tá novinha. Essa banda aqui eu já tinha, ela aqui na verdade é uma inteira. Foi de um vídeo que eu fiz aí pra vocês, tá? Eu já vou cortando aqui pra o vídeo não ficar muito longo, né? Quero mandar um abraço aqui, um beijão pra todos vocês que fazem parte do meu canal, tá gente? Você que ainda não é inscrito, se inscreve, deixe seu like ao assistir os meus vídeos, tá bom gente? Gente, ajuda aí pra cada vez o nosso canal aí crescer, tá? Eu vou cortando aqui, vou colocar ali na panela. Depois eu mostro pra vocês como é que eu faço aqui pra... Pra lavar, tá? Eu coloco limão na água. Aqui eu faço só isso, ó. Porque na verdade a galinha já tá limpa. Aqui, ó. A carne chega a tá amarela, né gente? Bem amarelinha a carne dessa galinha. Hoje eu dei uma saídinha e eu já comprei, ó. Aí eu vou partir e vou colocar tudo aqui na panela. Eu preferi fazer aqui fora porque a claridade fica melhor, tá? Essa galinha, ela é chamada de pé duro porque o pé, ela é bem fina. Na verdade é uma galinha poedeira, ela põe muitos ovos. O último vídeo que eu gravei aqui pra vocês, eu mostrei, tinha muitos ovos. Essa de hoje eu acho que não tem. Porque essa aqui eu comprei outro dia aí. Olha isso. Depois eu vou dar geral, né? Vou botar no limão. Tô só cortando aqui pra... Não ficar caindo aqui. Coloquei essa tábua aqui, mas tá aí falso, gente. Pode ser que caia, tá? Vou avisar logo. Olha como é rápido. Essa aqui é a parte da galinha que eu mais gosto. Ó. Aqui é o coraçãozinho. Aqui é o coraçãozinho de peito. Bem magro mesmo, como vocês estão vendo aí. É uma galinha muito magra. Agora a carne, viu? Me desculpe, mas é melhor do que a outra galinha. Essa aqui eu vou querer também. Essa aqui eu gosto. Essa aqui veio inteira, né? Como vocês estão vendo aí. Na verdade é uma galinha muito pequena. Aqui eu coloco praticamente duas, né? Porque ela é muito magra. Ó. Uma galinha muito magra, mas é o jeito dela mesmo, gente. Gente, a partir da próxima semana vamos ter receitinhas novas aí no meu canal, tá? Já chegando aqui, preparando aqui uma edição pra Natal. Não esquece de ativar o sininho da notificação, pra tu não perder, tá, gente? Porque vai ficar, vai chegar muitos vídeos bons. Inclusive, uns vídeos aí que eu faço umas comidas aqui sempre que eu faço aqui em casa, né? Eu vou passar aí pra vocês. Já tem alguns vídeos aí, mas esse ano eu vou fazer outras coisas diferentes aí pra vocês. Pra quem quiser ir aprendendo aí pra fazer no seu Natal na sua casa, vocês já vão aí assistindo, tá? E a gente vai aí, um ajudando o outro, tá? Essa não veio com ovos. Só aquela. Isso aqui veio só o saquinho do ovo. Que é o saco do ovo. Essa aqui nem os miúdos veio. Tiraram foi tudo. Atenção, você que vendeu a galinha sem os miúdos, devolve os miúdos da galinha. Né, gente? Comprei. Cadê os miúdos da galinha? A galinha veio sem nada. Aí não, né, gente? Aí não. Eu gosto muito dessa galinha aqui. Ela tem um sabor diferenciado. Parece galinha de capoeira, tá? Aquela galinha caipira. Deixa eu cortar aqui no meio. Gente, olha o tamanho do peito dessa galinha. Parece pinto, mas não é, gente. É o tamanho dela mesmo, tá? Ó pra isso. Só de só dar uma mordida. É muito pequeno. Deixa eu cortar aqui no meio. Até o osso é mole, tá vendo? Até o osso é mole. Pessoal, vou dizer eu vou ser, Ju. Aqui no Nordeste, hein? Minha gente, tá quente demais. Eu tô aqui fazendo esse vídeo pra vocês. Derretendo. Derretendo mesmo. Ó, aquela partezinha da micula. Que chama... Eu vou até deixar ela inteira. Tá muito magra. Chama a sanguiqueira da galinha, né? Pronto. Gente, é isso aí que eu faço, ó. Na galinha todinha eu faço esse processo. Gente, olha... Os ovinhos aqui, ó. Tá vendo? Muito ovinho, ó. Muito ovinho, ó. Na verdade, eu acho que ela já tinha ovo grande. E tiraram, né? Porque... Não veio. Eu acho que foi isso. Tiraram. Porque não veio na... Dentro dela. Né? Ou seja, venderam o... O frango... Sem os miúdos. E sem os ovos. Né? Olha o peito. Quase terminando aqui. De cortar, gente. Vocês vão ver a quantidade de frango que rendeu esses franguinhos aqui, tá? Vocês vão ver. Gente, olha a quantidade de galinha que renderam. Ó, vou colocar esses limão aqui, tá? Pra deixar de molho. Olha isso. Foram três galinhas magra. Três galinhas magra. Vê mesmo. Vê a ousaria dessa garota. Três galinhas magra. E... Eu vou tacar ainda aqui. Deixa eu ajeitar. E uma banda que já tinha na geladeira. Quer dizer, no congelador, né? Pronto. Aí vai ficar aqui uns 20 minutos. No limão. No limão, tá? Eu vou lavar e mostro pra vocês. Realmente a quantidade dessa galinha. Tá bom? Até já. Gente, ó. Gente, ó. Tô aqui. Já lavei. Tô dando só aquela lavadinha bem leve. Deixa eu mostrar mais aqui pra vocês. Tá vendo? Bem limpinha. E, ó. Bem limpinha já tá. Quero deixar um beijo aí pra vocês. Aqui é um pedacete. Tá bom? Deixar um beijo. Um abraço pra vocês. Que faz parte do meu canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, tá gente? Deixe seu like. Compartilhe meus vídeos. E sejam todos bem-vindos, tá bom? O vídeo de hoje vai encerrando aqui. Foi só pra mostrar pra vocês como é que eu faço. Não esqueçam aí de usar o limão, né? Quando for lavar os prangos, lavar peixe, né? Porque daí tira aquele cheirinho que ele tem. Que é um cheirinho forte e que é danado, né? E aí você pode tá aí tirando aquele cheiro forte. Olha que bonita essa carne. Com o limão, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.